Diretinho da Editora Planeta eu tenho quatro promoções com o mesmo preço pra você. Por exemplo, pra quem está querendo aprender inglês ou espanhol, tem dois cursos aí. Curso Multimídio, Inglês, Condicionário, Multilingue ou Espanhol. São oito CD-ROMs cada curso. Quanto custa? R$ 6,19. Cada curso. E tem também o curso Office com oito CD-ROMs. É o curso Office 2000. Ou ainda, Artes Gráficas e Internet com sete CD-ROMs. Seis parcelinhas de R$ 19,00. Se comprar os dois jogos, sai mais barato? Sai R$ 6,36. Aceitam todos os cartões e o telemarketing é 32589424 ou através do site www.editoraplaneta.com.br Não pode, não deve perder.